5,4,3,2,1... Salve, salve, meu povo, meu povo. Estamos aqui para mais um vídeo de Doom, aberta. Bora lá, vai matar um monte. Deixa eu ver o que arma. Ah, que top. Cadê? Eu não quero saber da execução, eu quero saber das inimigas. Cadê elas? Será que essa arma daqui é boa mesmo ou eu sento essa minha? Ui, quase matei. Cadê? Será que estamos aqui? Se não é que eu sei o que eu não sei. Oh, top zone. Ah, seu maldito, roubou minha kill. Aham. Aham. Nossa, que coteado ela. Deixa eu te matar. Eita! Que louco! Ah, vou coletar! Sai fora! Não! 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 Nossa senhora! O cara ficou com... 5% perdido! Ganhei assistente pelo menos, tá ótimo! Vou pegar a minissão! Cadê os carinha? Cadê os carinha? Ai, sempre estamos pegando aqui! Ai, cruxa! Opa! E olha! A menininha não grana! Só que morreu! Faleceu! Ah, mano! Que isso, velho! Ah, essa arma é do capeta! Pula, pula, pulou! Pula, pula, pulou! Opa! Já vi, hein! Ah, o cara tá... Tanta foca vindo assim, hein! Ah! Ah, não deu pra roubar a kill! Ai, ai! Ah, não, 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 não! Ah, não, 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 não! Ah, não! Pô, meu amigo tá roubando tudo, seu animal! Ah, não, 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 não! Ah, não, 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 não! Ah, a chifre vai ser aquela! Ah! Ah, pode ser também ela! Eita, pô! Ah, mas eu quero saber como que faz isso! Fica seriamente saber como que faz isso! Isso aqui é batendo assim, hein? Só tem que... Pelo menos de abrir! Ah, o que ângulo, será? Ah, o quadrado é nada! Só o X! Eita, pô! Vamos lá, ó! Ó! Ó, ó! Nossa, o Capita! Nossa! Ele gastou mais Ah, danado, não! Vamos matar ele! Ah, falei que ia matar? Ai... ainda roubei ainda! Seu... Kroosha, babaca! Que é que eu te pegue! Tá?! Olha o cara Nossa 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 Que pisona Ah Descobri mais um Para matar o robô O robô não É um bichão Cadê ele com isso Módulo de Hath Expirou Ah Acho que eu achei Achei Mas já serve Que ia se matar é Ah babaca Que ia se matar Ah morre agora Ah Cadê Ué Os caras sumem do nada Não tem a menor graça Não tem a menor graça Opa Ah mano Pô Seu escopeta é um tiro só Opa Esse nível Tu nunca sobe Pula Pula Uiii Não tem a menor graça Não tem a menor graça Isso é isso É isso Não tem a menor graça Não tem a menor graça Ah não, tem a menor graça Nossa, não matou, Tati. Ah, vou pegar. Ah, mano, como assim que ela matou? Tem armadura ativada. Vamos lá pegar ele? Cadê ele? Se eu souber a Unicletar, eu pego. Tô escutando o som, hein? Ah, é só um crush. Opa, aniversário 7, aí sim. Demora também, né? Ah, tá. Sai com esse inimigo já. O que tá, porra? Eu volto aqui. Ah, mas como assim, velho? Ah, de novo, hein? Pau, pau. Isso aí, pessoal. Fui isso. Fui. 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 Fui.